Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Fique de olho no focinho do seu cão, ele pode dar dicas sobre a saúde do seu animalzinho de estimação. É verdade que algumas relações entre um focinho geladinho e úmido e um cão saudável, na média cães costumam ter o focinho assim, mas não necessariamente um focinho mais quente e seco demonstra que o cão está doente. Alguns peludos simplesmente não produzem tanta secreção nasal. Ser um cachorro que sempre teve o focinho mais gelado e úmido passar a tê-lo morno e quente e seco é um indício de que está com febre ou desidratado. Mas focinho seco não é certeza absoluta de febre. Este é só mais um dos mitos sobre cães. A única maneira de saber se o animal está febril é medindo a sua temperatura corretamente. As secreções nasais dos cães podem variar, seja ao longo de um dia ou semana, ou até mesmo ao longo da sua vida. Embora um focinho úmido e geladinho seja normal, o oposto não é necessariamente anormal. Se o cão não está exibindo desconforto, se não está respirando nem lambendo o focinho excessivamente, não está letárgico, não apresenta perda de apetite e se o focinho não está descascando ou sangrando, só exames poderão identificar se há algo mesmo de errado com ele. Consultar o veterinário e pedir que ele investigue é o mais recomendado, pois é melhor prevenir do que remediar. Algumas doenças autoimunes, como o lúpus, podem fazer com que o focinho descasque. Focinhos despigmentados, sem cor, são mais suscetíveis aos raios solares e também podem descascar e sangrar. Inclusive, algumas dessas doenças autoimunes podem provocar a despigmentação. Exposição excessiva ao sol forte pode aumentar as chances de doença autoimune acontecerem, assim como o câncer. Se o seu cão começar a apresentar mudanças na cor e na textura do focinho, procure imediatamente um bom veterinário. Até mesmo biópsias podem ser necessárias para avaliar a saúde dele. Infelizmente, existem alguns veterinários que pecam pela falta de investigação, dando diagnósticos que se quer examinar atentamente o animal ou sem pedir exames e que tratam à base da tentativa e erro. Enquanto isso, o cão ou o gatinho não recebe diagnóstico correto e segue sem tratamento correto e com isso fica mais doente e ainda é medicado desnecessariamente e da maneira equivocada. Não são poucos os relatos de posturas assim que levam o animalzinho à morte. Ao levar o seu cãozinho ou seu gatinho ao veterinário, exija que um exame clínico completo seja feito. Com temperatura, apalpação, exames de coração, ouvido e bocas examinadas minuciosamente. Quando o assunto for saúde, procure pecar pelo excesso para saber se está mesmo tudo bem e mude de veterinário se achar que o escolhido não tem conhecimento ou interesse suficiente. Afinal de contas, estamos falando da vida do seu filhinho de 4 pets e ele merece tudo de melhor. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativos de capetes do canal da Kikinha Arteira para você. Se você gostou, deixe um joinha positivo aqui no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, faça inscrição e venha fazer parte da nossa família. Deixo aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.